Música Boa noite, pessoal do Marabel Eu sou... muitos não me conhecem Eu sou nova, faz uns 3 anos que eu me vendei no Cerro Grande do Sul Conheci essa cidade que hoje eu posso dizer assim que realmente é grande O coração de cada um aqui é grande E eu acabei vendo isso quando eu estava falando com o Clube Cruzeiro Na campanha que teve com o pessoal dos enchentes Eu não imaginava o tamanho que era essa cidade Como teve a arrecadação Pessoas arrecadando e doando conforme poderia doar naquele momento Não eram tradições, mas estavam voando Outra coisa que eu venho aqui também Eu venho para apoiar E de qualquer maneira, se o Podemos não pudesse ter vereador ou desse negativo Eu estaria aqui em cima apoiando o Clube Rio Lista Indiferente Meu primeiro objetivo é continuar com o Gringo Elisca na prefeitura de Cerro Grande Porque o que eu escutei como pessoa... O início de novo aqui, o que era o passado e o que está sendo agora É outra cidade É outra realidade Eu não acreditava no que as pessoas me sentiam, no que era o passado Só que assim, para a gente continuar a nossa mudança e crescendo A gente precisa de uma câmara de vereadores que esteja ao lado do prefeito e do vice-prefeito Uma câmara de vereadores que pensem em vocês Que vejam por vocês Não que fiquem A gente precisa de vereadores naquela câmara A gente tem um cabeludo, só que assim Uma durinha não faz, Verão A gente precisa de mais gente ao lado do nosso prefeito e do vice-prefeito Para olhar por vocês e apoiar vocês E pensar em primeiro lugar em vocês No que o povo Cerro Grande quer para Cerro Grande E não o que eu, Karine, quero Ah não, eu não vou votar porque eu não gosto do Gringo Não, eu vou votar porque o povo quer que eu vote O povo me votou lá em cima Então é isso que eu peço para vocês Pense, dia 6 de outubro em quem vocês vão votar Vocês querem continuar com a mesma coisa que está acontecendo Ou vocês querem realmente uma mudança E continuar o progresso na cidade com o Gringo e Lista É isso que eu peço para vocês Dia 6 de outubro Meu número é 20272 E primeiro o número é o 45 na cabeça